Então, eu cresci, quando eu era mais moço, eu escutava os pregadores falando que as bênçãos vinham da fé, somente, unicamente. É certo que as bênçãos vêm, os milagres vêm da fé. Só que Deus é tão zeloso, tão zeloso, tão cuidadoso, que sabendo que em algum momento a fé, ela foge, ela se ausenta, ela se abate, tem hora que, tanto é que tem uma recomendação na Bíblia, não abandoneis a vossa confiança, a vossa fé, ela tem grande galardão. A fé não está em alta o tempo inteiro. Tem um amigo meu e da Bíblia, um policial federal, que ele acha que deveriam ter criado o femômetro, não é isso que você lembra? A Juliana estava nessa, hein? Femômetro. É que é para medir a fé. Mas Deus tem esse femômetro. Não tem? Deus tem. Só Ele tem. Né? O termômetro não mede a temperatura. Então, o femômetro mede a fé. Mas tem horas que não é fácil. Não é fácil. E quem de nós nunca viveu momentos em que a fé, ela parece que quer voar, né? Ela não quer andar, ela quer voar. Ela quer ir embora. São tantas as decepções, as frustrações. Os fracassos, né? Eles começam a sugerir que a fé foi embora. Né? Então, o que que a palavra diz? Que há bênçãos que decorrem da obediência. Se em algum momento você estiver um pouco abalado, como disse o salmista. Tem um salmista que estava tão frustrado, tão abatido. Que ele exalta a Deus e fala, não serei muito abalado. Você já leu isso aí, não? Eu fiquei meio assim, em cabreiro com ele, né? Ele falou, mas como assim, não serei muito abalado? Você já viu isso aí, filho, na Bíblia? Mostra lá. Olha lá. Não serei muito abalado. Isso aí sugere alguma coisa? Teoricamente, o certo seria que eu não serei abalado. Mas por que que ele falou, não serei muito abalado? Porque ele era um sujeito diferenciado. É que a gente bate no peito, eu não serei abalado. Ele vai chorar no cantinho. Entendeu? Ele falou, não serei muito abalado, porque que mexe, mexe. Quer dizer que mexeu com ele a situação. Ele não estava extremamente abalado. Mas que ele ficou cabreiro, porque ele ficou meio... Ele se escondeu. Então, eu não serei muito abalado. É natural que o ser humano, num mundo cruel como este, em algum momento ele... Ele sofra frustrações, tristezas. Se algum crente falar comigo, não tem... Igual tem umas músicas que falam, não tem o quê, rapaz? Não tem ninguém. Quer dizer, não estou falando nem do ímpio. O ímpio já nem dorme, não. O ímpio nem dorme, não. Você viu o testemunho do homem lá? Chegava na pinga mesmo. Por que o sujeito enche a cara de pinga, de droga? Porque ele não aguenta o problema, sabia disso? Ele quer... Se livrar de alguma forma e arruma mais problemas ainda. Nós não, nós recorremos à fé. Mas, às vezes, a fé está um pouco escassa. A gente está olhando lá no fundo da panela, do baú. Lá na roça era barril. Aqueles barril que tem um arco, é de madeira e tem um arco de ferro. A gente botava o arroz lá dentro. Eu ia falar, filho, tira três xícaras de arroz. A caneca, não é a caneca, não é a chica? Tira três canecas de arroz, porque hoje tem pouca gente, só tem seis para comer, porque seis, tinha mais de vinte total em casa. Oi, Sal, quase todo mundo viu, só tem nós seis aqui. Três xícaras de arroz, três canecas. Aí eu olhava lá dentro. Eu ficava só com as perninhas, com os calcanais de fora, porque o barril era... Porque estava embaixo. Tem vez que o barril de fé também, você tem que botar o corpo inteiro. Você não alcança o conteúdo, entendeu? A essência. Quem entende a linguagem? Quem entende? É? Por isso, há bênçãos decorrentes de quem, igreja? A obediência. Se você não consegue ter uma fé de abalar, aquela fé de conquistar a cidade, sabe? Então, você tem que obedecer, ou seja, tem que dominar o seu espírito. Tem uma palavra que diz que... E olha o sujeito, era um conquistador, empreendedor, Salomão, falou, se não me engano. Melhor é aquele que domina o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Tem isso na Bíblia, filho? Olha lá. Melhor é o longânimo, ou seja, o paciente. Melhor é uma pessoa longânima, que tem paciência, que perdoa, que dá oportunidades, do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, ou seja, deixa eu traduzir para você, dominar o espírito, significa, obedecer a Deus, ouvir a Deus, fazer o que Deus quer, do que o que conquista, do que o que toma, ou, na outra versão, o que conquista uma cidade. Quer dizer, conquistar a cidade, pressupõe isso o que? A força, a fé. Dominar o espírito, sugere a obediência a Deus. o praticar aquilo que Deus mandou. Amém, pessoal? Se você conseguiu unir as duas coisas, se você consegue ser obediente, ter fé, aí não existe barreiras para você. Obstáculos. se você unificar, se você fizer um projeto, no seu coraçãozinho, eu vou obedecer a Deus, custe o que custar, e não vou deixar de crer, então, ninguém vai segurar você. Ninguém. Põe no texto, por favor. Deuteronômio 28. E até um tempo, que a gente não medita, se atentamente, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus, te exaltará, sobre todas as nações da terra. Ali é referência ao povo, à nação, só que isso aí é para o indivíduo, também. Daqui a pouco, vem as promessas, individuais, para o indivíduo, para a pessoa. Aqui é o povo, o propósito que Deus nos deu, das portas da justiça, é para exaltar, todo um povo, toda uma nação. Quem entende o que eu estou falando? é óbvio que individualmente, alguns vão se destacar. Por quê? Porque eu só posso colher o que eu plantar. já que trouxeram a baila, o negócio aí, Da semente, então vamos falar. Eu só posso colher o que eu plantar. Então, ele diz assim, falando para aquele povo lá, hebreu, se vocês me obedecerem, eu vou exaltar vocês, sobre todas as nações, nenhuma nação será, nenhum povo será abençoado, como o povo que me obedece, ou que me obedecer. Você entende? Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus virão sobre ti, e te alcançarão, todas essas bênçãos. Põe na palavra, alcançarão. Alcançarão. Isso sugere que, quando eu era menina, minha mãe falava, filho, seu pai esqueceu o caldeirão. Quem sabe o que é caldeirão? É caldeirão de quê? De quê? Não, minha filha. Ah, Jesus. O que que tem dentro do caldeirão? Tem boia. Quem sabe o que é boia? Quem já foi boia fria? Boia fria, come comida fria, não tem lugar para esquentar. Boia fria. Você acha que, hoje não, hoje eu faço, eu tenho uma armita aqui, preta, tem uma capa preta, tem um isopor, tem um de ilumínio lá dentro, está aqui. Fica quentinho. Só que na época da roça, não tinha isso não. eu fui visitar o deputado lá na Assembleia Legislativa, aí levei minha armita, não deu tempo de eu comer, aí o deputado lá, o seu colega, ficou olhando assim, uai, falaram isso para mim, eu não acreditei não, uai, essa armita é sua? Eu falei, aí eu abri para ele ver, tinha linguiça de porco, linguiça de javali, tinha verdura, não tinha giló, giló. O deputado amigo dele falou, rapaz, como é que você lembra o nome dele? Carlos Pignatari, eu vou chamar de Carlinho, ô Carlinho, eu vou falar Pignatari, rapaz, isso demora demais, esse negócio. Olha o nome do deputado, Pignatari, não fala para ele não usar isso aí na campanha não, deputado. É difícil demais para o povo guardar. Eu sou, vote em Pignatari, o povo vai achar que alguma, não é? Pignatari? Vote em Carlinho, manda ele falar Carlinho. Ele falou assim, o apóstolo, eu não acreditei quando me falaram, olha a minha mamita aí, ué? Ué, você pegou minha mamita? Ninguém mandou você pegar, meu Deus do céu, não abre eu? Não abre. Não tem nada dentro não, está vazia, não está, está vazia? Não é hora de almoço? Se estivessem cheiros, iam achar que eu estou atrasando a reunião, sabia, não é? Eu abri essa mamita lá, o deputado falou, oi, eu falei, qual é o problema? Eu era boia fria, eu comia no caldeirão, aí não dava para esquentar, também nem pode botar no fogo, era de esmalte, aquele caldeirão que tem esmalte. É esmaltado que fala? O senhor já teve já? Boia fria. Continuando no texto, coloca lá, virão sobre ti, te alcançarão, eu quero isso aí, aí minha mãe fala, filho, eu saia andando no terreiro assim, com caldeirão, para levar para o meu pai, filho, você nunca vai alcançar o seu pai, larga de ser preguiçoso e corre. Eu entregava o caldeirão para ele, voltava, e aí? Aí eu falava, pode olhar aqui, você não jogou o caldeirão fora não, 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 eu corri atrás dele, até, até o que igreja? Alcançá-lo. Sugere que, o crente obediente, ele não corre atrás das bênçãos, mostra o texto, por favor filha, virão sobre ti, esse virão sugere a corrida das bênçãos, vindo para nós, e te alcançarão, todas essas bênçãos, o que Deus está dizendo? que as bênçãos, é que tem que correr atrás de nós, como eu corri atrás do meu pai, para entregar, as bênçãos, tem que correr atrás de nós, ah, e andando, não dá para alcançar, dá? Tem gente aqui, que a bênção está vindo, tão devagar, que parece um bicho preguiça, tem gente que não sabe, se é a bênção que está vindo, ou se é uma tartaruga, você olha assim, e lá vem a bênção, você fala, meu Deus, até chegar aqui, eu já morri, até chegar aqui, está vindo, tão lentamente, tão devagar, oh, o advogado liga, ou aí o médico, fala, é, o doutor, ai, e, Deus, nos dá agora, a oportunidade, de, fazer com que as bênçãos, venham galopando, você sabe o que é galopar ou não? a linguagem é sempre lá do interior, não adianta, é o cavalo, chicote nele, oh, virão sobre ti, olha como Deus preza a obediência, gosta da obediência, e te alcançarão, ou seja, traduzindo, se você me obedecer, se você me ouvir, se eu for prioridade na sua vida, as bênçãos virão correndo para a sua vida, correndo para a sua vida, olha as bênçãos lá, bendito, serás tu na cidade, bendito, serás, às vezes, a gente, como ser humano, tem a ideia, o pensamento, de que, aquela cidade, oferece mais oportunidades, do que esta, por exemplo, onde é que você acha, que tem mais emprego, em Cisneiro, ou em São Paulo, São Paulo, meu Deus, todo mundo joga pedra, no meu Cisneiro, e se eu disser a você, que tiver 10 desempregados, lá é muito, é isso para o Maurício, o senhor que sempre fala de Cisneiro, onde é que tem mais desempregado, em Cisneiro, ou em Petrolina, Petrolina, está vendo, inteligente, essa não precisa falar, daqui a pouco, você vai dizer que, não, negativo, esquece, é que Cisneiro, Cisneiro não tem muito desempregado, que salta todo mundo de lá, entendeu, esse povo vai pegar nós, mas solta de lá, mas aí, olha o que que a Bíblia diz, Deus diz, bendito serás tu, no campo, porque lá é campo, lá é um povoadozinho, e bendito serás tu, o quê? Bendito serás tu na cidade, e bendito serás, no campo, campo é roça, não é isso? lavoura, é isso mesmo, é, eu conheço uma família, um moço, que ele e a esposa, no passado, dormiam debaixo de uma lona, hoje o dízimo dele, passa de 80 mil reais, da família, é, e eles, o trabalho deles é onde bispo? Você sabe do que eu estou falando, não é? É, não precisa falar o nome não, porque o trabalho deles é onde, você foi lá, não foi? Foi, o trabalho deles é onde? E tem milagre, é no campo, o bispo final, você conhece ele, não é? É, conhece ou não conhece? Está ruim de memória, lá em Barreiras, lá perto do moço ali, ó, então, dormia debaixo de uma lona, eu conheço outros, não é? Que hoje tem rede de supermercado, aí, vamos ver se a palavra funciona, bendito, ou seja, abençoado serás na cidade, ou, não, ou não, e, bendito serás aonde? No campo, você acha que Deus, ele carece, ele precisa de condições favoráveis para agir? Deus precisa de que a economia global, mundial, esteja bem, para fazer você prosperar? sim ou não? Não, Deus precisa disso? Se Deus precisar disso, então, não é Deus que está fazendo, não é? É? os filisteus estavam morrendo de fome na seca, Isaac semeou lá na terra dos estrangeiros e prosperou, colheu a quanto? Cento por um, e o rei falou, é melhor você ir embora daqui, pega suas riquezas, seu gado, você já está mais poderoso que nós aqui, já está mais rico que nós, é? Falou ou não falou? Deus filisteus, então, eu não preciso, por exemplo, eu vou orar para Deus te dar saúde, mas primeiro eu vou pedir um parecer médico, então é melhor não orar não, hã? O doutor, essa aqui tem cura, se tiver cura eu vou orar por ela, mas sai do meu pé, hã? Peraí, esse é o doutor que está mandando para cá, não é verdade? É o contrário, é o contrário, então, Deus não precisa, e a crise, hoje, ela é, é mundial, é isso? É universal, não é? Não é a mesma coisa não? A universal quer dizer o quê? Não é do universo? A crise é internacional, então, não, vou falar só da mundial, a crise é internacional, universal, está certo? Universal, do universo, e mundial, e como o católico quer dizer universal, não sei se você sabe o significado da palavra, é? Traduzindo, é global também, a Globo que me perdoa, mas a crise é global, a crise é global, mundial, universal, internacional, eu não estou falando de igreja, não é irmão, estou falando de universo, entendeu? Você entende, não é? Eu vou prestar um para você, eu tenho lá, você já foi mais bonito, não é irmão, você tem, eu vou arrumar um para você, é meu sobrinho, o Márcio, eu vou arrumar um negócio para ele, eu ganhei um lá, aí, então, você vai para o Paquistão, fazer a obra lá, Lá usa barba, mas vamos em frente, a crise está em toda parte, aí eu vou, eu vou me intimidar, eu não vou pedir bênção financeira para Deus, porque a crise está no mundo inteiro, é aí que eu tenho que pedir mesmo, porque o mundo tem que ver, que existe diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve, por isso que eu não estou convidando, eu estou, eu estou convocando a nação, a vir, passar, nas portas da justiça de Deus comigo, vou passar com você, eu vou na sua frente assim ó, vou passar com você, na sua frente, e para sair, eu vou passar atrás de você, no final da fila, meu Deus, pode fazer lanche para mim, vai demorar para sair, vai ser forte demais, sabe por quê? O que a palavra diz? Bendito serás tu na cidade, ou, daí, já não posso dizer que nesta, ou naquela cidade, as pessoas têm mais oportunidade, o Brasil inteiro viaja para São Paulo, falando, São Paulo está o lugar, por isso que as ruas, está cheio de gente sem teto aí, não é verdade igreja? Eu vim para cá, eu passei por um monte, porque o seu sucesso, está nas mãos poderosas de Deus, e o meu também, aqui, ali, e acolá, não interessa, você pode estar em São Paulo, ou em qualquer outro lugar do mundo, ou do Brasil, ou do mundo, Deus vai te honrar, amém? Eu gostei daquele estilo ali, é do seu tempo, eu conheci um cantor, que era a sua cara assim, não, lá atrás, de chapéu do Valdemir, deixa chapéu, ficou bonitão de chapéu, não tira não, se tirar vai cair 50% de sua beleza, é o Valdique, é o meu tempo, o Valdique, o Valdique Soriano, ficou bonitão de chapéu, meu irmão, esse foi a pé do Valdemir, aqui é do Valdemir? Rapaz, você está parecendo um prefeito lá de Dallas, não é, doutor? Lá de Dallas, do Texas, Texas é o estado, não é, doutor? Dallas é a cidade, é que o bispo foi me corrigir, você está errado, ainda você foi me corrigir, Texas é o estado, é a província, Dallas é a cidade, você não assistiu o JR? Então pronto, é, espera aí rapaz, você vai discutir geografia comigo agora, Então, você está aparecendo, rapaz, você está, quem botar meu chapéu, o óculos está ganhando do chapéu, eu tenho um óculos desse também, vou botar os dois, próxima vez, eu tenho um óculos desse também, é, você é apanhado mesmo, você é um cara, bem apanhado, entendeu? Deve ser fazendeiro lá do Mato Grosso, aí, o que que acontece? Você será bendito, aonde você pisar, porquê? Porque a promessa, não é do que oferece picanha, a promessa é de Deus, amém? É de Deus, é a palavra de Deus, e Deus não precisa de votos, para ganhar votos, o sujeito oferece a sogra, o sogro, a casa, mas Deus não precisa, Deus fala, e Deus cumpre, eu dependo dele, e você? Dele quem? Ah, eu também, só de Deus, olha que legal, você é abençoado, o que que Deus está dizendo para nós? Não fica com esse negócio na cabeça, que lá eu terei mais oportunidade, não, aonde você estiver, sendo obediente, eu vou te abençoar, amém? Continua filho, bendito fruto do teu ventre, isso aí é o que? Hã? Pureza? Esse negócio de Enem acabou? Acabou não? O que que é fruto do teu ventre? É filho, a mulher acabou de falar que o meu filho era drogado, não foi? Tem uma senhora, uma mamãe aqui, abençoada, que ela contou aqui ó, teve tanto testemunho né, eu não lembro qual que é, mas, ela falou, o meu filho era drogado, hoje nem cigarro fuma mais, falou ou não falou? Aquele moço ali é o que? Fruto do ventre dela, ela é bendita, bendita, porque ela abençoou o fruto do ventre dela, olha lá, e o fruto da tua, da tua terra, tem alguém aqui que é dono de padaria? O senhor tem padaria? Hum, eu cortei o carboidrato agora, então ia lá, o senhor é dono de padaria? Então, por que que eu estou perguntando? Porque a tua terra, é a tua padaria, o senhor entende o que eu estou falando? É a sua esposa? Ela ajuda o senhor na padaria? Ela faz as receitas dos bolos né? Das tortas, bolo de rolo, fala no Nordeste, é rocambole aqui nessa, nessa região, eu não posso mais comer rocambole, porque engorda demais, eu não posso mais.